E é uma grande satisfação aqui, é uma grande alegria recebemos nesse evento que batizamos na Maré da Música. É tempo que começa há cerca de quatro meses a mais a ser planejado, quando eu tive a oportunidade de assistir a Orquestra Maré da Manhã. E confesso a vocês que me encantei. Me encantei com o projeto e eu decidi, na verdade, eu botei na cabeça o seguinte, eu tenho que levar esses meninos para a Coreia de Bahia. Preciso, preciso compartilhar essa alegria com mais pessoas, foi isso que pensei naquele momento. Então, começamos a trabalhar em cima desse projeto, foram quatro meses de trabalho, semana a semana de reuniões intensas, onde tivemos um apoio irrestrito da direção do Coreia. Então, meu agradecimento à direção do Coreia Bahiaense, por todo o apoio desse evento. Bruna Bahiaense, presente, muito obrigado, representando a direção, obrigado por esse evento estar acontecendo. Bruna Bahiaense, mas também me deixa muito feliz por ter tantas famílias aqui reunidas, me deixa feliz proporcionarmos um evento em que possamos reuni-los aqui. É uma satisfação muito grande ver aqui alunos, tem muitos alunos aí, tem né, bastante alunos aí. Ex-alunos, tem muitos alunos aqui também, muitos professores, funcionários, pessoal que abraçou a causa e contribuído também para que esse evento acontecesse. Tá? Então, meu agradecimento a todos aqui, tá? Muito bem. Agora, eu tenho que fazer um parênteses aqui, um agradecimento especial também aos alunos do terceiro ano do Coreia Bahiaense. Pessoal, esses alunos do terceiro ano estão aqui desde oito da manhã. Tá? Eu também, eu também, eu também. Eles estavam tendo aula do Projeto ENEM, o Projeto da Escola da Caixa, todo sábado de manhã, né, de oito, a uma hora da tarde, esses alunos estão aqui, infansados. Mas, se eles achavam que depois de uma hora irem pra casa, eles se enganaram. E depois do almoço tivemos uma aula interdisciplinar, que na verdade foi o primeiro momento desse evento que agora chega a ser o ponto de culminância. Tivemos uma aula interdisciplinar, também batizada de Navarra da Moça. Aonde quatro professores... Cadê os professores? Rafael Nenques, cadê você, Rafael? Dá foi embora, que grande. O professor Júlio César, do estalário. Professor Vladimir Correa. E o professor Pedro Paulo. Os professores, durante todo esse tempo, pesquisaram pra montar uma aula, por exemplo, que era a música. Eles tentaram, através da aula, e a aula que deu um sucesso, uma aula voltada para o terceiro ano, também em preparação para o ENEM. Tentaram e conseguiram muito bem explicar como que a música, como que a arte, como que elas se manifestaram ao longo de toda a história do nosso país. Começando desde os somos indirigentes, passando por movimentos sociais, chegada da cor portuguesa ao Brasil. Eram vagas, ditaduras, movimentos que, ou seja, uma aula culturalmente muito rica. Uma aula realmente que agradou a todos os alunos do terceiro ano e pretendemos repeti-la. Muito bem. E o meu agradecimento, dá pra passar a palavra também, para o diretor do projeto da Orquestra na Maré da Manhã, Carlos Eduardo Prazeres. Carlos, antes de tudo, eu quero te agradecer. Pela oportunidade e o privilégio de ter essa orquestra super talentosa, formada por jovens na comunidade da Maré. E, como diz o Luiz Louro, transformando vidas através da música. E também nos emocionando. Então tenham todos uma ótima noite, um ótimo evento, curtam bastante essa oportunidade. Obrigado, Carlos. Certamente aqui eu estou diante de uma plateia que já assistiu ao concerto, já conhece o orquestra, já conhece o site do orquestra, sim? Não? Quem é que nunca assistiu ao concerto de música classe? Bastante gente. Bastante gente. Bom, eu recebi agora um toque de um dos meus filhos, de que eu costumo falar muito. Então, eu vou falar pouco. Essa é a Maré da Manhã. Vale a prazer. Antes de começar falando... Desculpa, eu vou nem falar porque eu tenho que contar a história da música, tá gente? Então, não contem os meus fundos no momento, porque acabou. Então, antes de começar a falar sobre a música em si e mostrar os diversos movimentos da música, de como ela começou até os dias de hoje, eu vou falar um pouquinho de uma orquestra, tá? Aqui a gente tem uma orquestra que a gente chama de câmera, que é uma orquestra pequena. Quando você fala de uma orquestra sinfônica, você está falando do laio de cordas e do laio de sopro. Ou seja, os quatro laios de cordas, violino, por favor, qualquer coisa que os outros possam tocar também. O violino faz na orquestra o que num coro faria um soprano. É a voz mais aguda, mais alta, mais próxima da voz feminina. Por favor, violino. Obrigado. Obrigado, Michel Schreiber. Passando pela voz que se assemelharia no coro, a voz feminina mais grave ou ao contra alto, nós temos a viola. Por favor. Pisa. Valeu, Matheus Silvestre. Depois nós chegamos, a voz masculina mais aguda, que seria no coro que a gente chama de tenor. Na orquestra, quem faz a voz do tenor é o violoncelo. Por favor, pisa. Isadora Marnaldo. Vocês foram percebendo que o mais agudo está indo para o mais grave, nas vozes. A quarta voz, no coral, que a gente falaria como se fosse um cubaixo, aquele que faz algo assim. A gente tem o próprio contrabaixo. Por favor, contrabaixo. Vinícius Tereira. Aplausos. 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 Esse é o que nós chamamos de naipo de cordas. O violino ainda se divide de violino 1 e violino 2, que faz uma voz um pouquinho mais grave do que o agudo no primeiro violino. Mas, enfim, são os quatro naios de bota. Nós ainda temos um naios de sopros, que é a flauta. Por favor, Daniel. Daniel, é o rão. Para se tornar uma orquestra que se chama a leste sinfônica, você teria que ter as flautas, os oborés, os fagotes, os clarinetes, trompas, trompetas, trombones. Então, simplesmente, qualquer esticando. E a gente vai mostrar para vocês como é esta orquestra, não é, Daniel? Como que a música vem chegando e se desenvolve até o nosso tempo. Óbvio, quando você fala de música, você fala da criação do homem. A música nasceu com o homem, porque ela está dentro do homem. Você vê a Bíblia, você vê Davi cantando para o rei Saul. Você vê vários outros, como o Salomão, cantando os seus cânticos. Então, a música já existe há muito tempo. Se você falar, por exemplo, do Renascimento, você vai encontrar instrumentos extremamente antigos, paraúdes e muitas vozes. Mas a música, como a gente está acostumado a ouvir, a música que a gente chama de Dita Perdita, uma música, esse conceito, ela começa a nascer no perigo barroco. Que é quando os primeiros instrumentos de cópia são feitos. Se hoje eu pegar um instrumento como o Trazvallos, que é um instrumento feito naquela época, ele pode alcançar quase uns 100 milhões de dólares um instrumento desse. Então, o tamanho e a perfeição o que ele foi reconstruído. A gente hoje, quando fala no movimento barroco, vem à nossa cabeça, aqui no Brasil você tem um barroco. Pode chegar na família real, para o José Maurício, vamos falar do erudito conhecido por todo mundo, internacionalmente conhecido. Quando você fala no barroco, você fala de um período musical em que a música erudita não era popular. Aquele que se fizeram, a música erudita já foi popular. Já foi muito popular. Já foi mais popular do que o R. de Salfatão. Já foi mais popular do que a Dita. Não estou brincando, não. Mas não foi no barroco. No barroco, ela estava começando. As escolas de música ainda tinham sido criadas. Vocês tinham grupos corais, matrigais, que eram cientistas, que cantavam, muitos que cantavam juntos. Mas como o barroco, começa a música a tomar forma, como escola. E o compositor que a gente apresenta, sempre quando a gente fala no barroco, eu estou falando assim, no barroco, você não tinha nem a sua orquestra aqui não, tá? Eram quartetos, eram quintetos, não passava disso. Eram dois ou três de catanais, era uma coisa bem pequenininha mesmo, tanto que você não tinha naquela época a figura do maestro. Aqui é o barroco, você não tem a figura do maestro. A figura do primeiro violino, que a gente chama de espada, que vem de espada, ou seja, apoio, o primeiro violino era o maestro da orquestra, era ele que estava. Então, era que era comum, o primeiro violino tocar de pé, até hoje, isso também é um dos conceitos de canta, um espada da orquestra, um solista de pé, e ele, com o dinheiro de cabeça, ele vai mexendo os músicos que estão com ele. Assim era o barroco. O barroco era pouquíssimo, a orquestra era pouquíssimo popular. E o grande, e o maior, e assim, até hoje dizem, o maior compositor de todos os tempos, surgiu no barroco. Chama-se Johann Sebastian Bach. A gente vai fazer o Johann Sebastian Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Alegria dos Homens. Alegria dos Homens. Alegria dos Homens. Orquestra Baix. Alegria dos Homens. Beam art. Amém. 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 Essa música era dançada na corte. E aí o número de jovens e crianças que vieram aprender música foi aumentando, e nós chegamos ao movimento clássico poupando com a música. Tão poupou naquele período que até hoje você conhece a música como música clássica. O compositor, talvez, mais expressivo de todos os tempos, o mais conhecido de todos os tempos, o maior gênero que a música está conhecendo, embora esse especialista não é o maior, é Wolfgang Amadeus Mozart. Ele é a grande expressão que o classicismo traz para nós. E ele, assim, fez a música se tornar extremamente popular, muito popular. As escolas encheram de gente querendo aprender. Tem uma cena que retrata essa música que a gente vai tocar, que eu acho bem interessante. Não sei se alguém está assistindo ou não assistiu, eu sugiro que assista muito bonito, um filme chamado Amadeus. Que conta a história de Mozart. Mozart era uma pessoa extremamente, não vou dizer devácil para uma palavra forte, mas ele era da noite. Ele passava a noite bebendo, ia para os prostíbulos, passava a noite com diversas mulheres. Tanto que ele viveu trinta e poucos anos. Vamos ver, eu acho que trinta e três anos. Ele morreu cedo. E tem, nesse filme, existe uma história folclórica que diz que ele teria sido assassinado por Salieri. Salieri teve o grande azar da vida dele ter nascido Eric Mozart. Porque Salieri é um excelente compositor. Ele é o compositor da corte. Fazia músicas grandíssimas. Uma vez eu fiz um recorde de Salieri maravilhoso, ele é lindo. Acho que ele estava, ele nasceu do Mozart. Imagina, eu sou um grande fenocista, mas eu nasci do Cusar em Bolsa. Não é rápido, entendeu? Por mais que eu foda, eu nunca vou competir. E assim foi o Salieri. E havia uma rixa entre eles. Eu ouvi falar. Ah, mas você deve ter ouvido falar nessa aqui. Aí eles confetavam uma outra. Você cantava a música, cantando a música com as notas que elas têm nele. Passou pegando a música. E o padre... Ah, mas essa aqui você conhece. Ele cantou. Pa, 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 pa. Aí o padre... Ah, você conhece? Pa, 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 pa. Que legão é sua? Não. É dele. Ou seja, era o Amadeus. Então, essa música se chama Pequena Segunda Antuna. A gente vai fazer o primeiro movimento dela. A gente vai apresentar um movimento clássico. Imagina agora as escolas de música entupidas de gente. Todo mundo quer aprender com esse novo estilo de música que acabaram de surgir. E aí você tem com o Mozart. Mozart tem várias músicas que você já conheceu. O Black Rosagor, o Recklen dele. Ave Verão. Ave Verão Corpus. Tem vários. Mozart então. É o que mais fez música, embora não tenha vivido de 33 anos. Essa é a música mais conhecida dele. A Inline Attingham Zip ou Pequena Segunda Antuna. A Inline Attingham Zip ou Pequença. A Inline Attingham Zip ou Pequena Segunda Antuna. Amém. 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 foram de orquestras bem pequenininhas, quarteiros de dedos, obteros, com o boom que a música começou a causar na Europa, nas escolas chicas, você começou a ter orquestras completas, como eu falei. Os sopros de badeiras, badeiras com a flauta ou moré, claramente de pagode, os metais, tromba, trombone, trombone, e a percussão, que também apareceu nessa hora. Agora, imagina o espalho lá na frente, tendo que reger com a cabeça, porque ele tem que colocar o instrumento dele, não pode parar de tocar. O timpanista que estava lá atrás, passou a ficar impossível. Então, surge na orquestra, em geral, uma espátula que se tornava assim, mas podia ser qualquer músico, qualquer exímio músico de uma orquestra, incorporava a figura do mestre ou do maestro. e surge essa figura entre a orquestra. Existe um livro, o mito do maestro, que mostra muito bem ao longo das histórias, como essa figura se tornou o que ela é hoje. Quando você vê uma orquestra, a orquestra é um conjunto de inúmeros músicos maravilhosos, mas a pessoa enxerga o maestro. Então, assim, em cima desse mito, começou a se construir histórias de amor e ódio, enfim. Muitos maestres se tornaram ditadores, muitos maestres se tornaram pessoas de carrascos para os seus músicos. E aí é outra história que a gente vai pintar por ela. Mas, com o romantismo, surge, enfim, a figura do maestro. E com esse momento, eu paro para dizer que, quando a gente começou esse projeto, assim como no papo, nós tínhamos 30 músicos, 30 crianças apenas. Imagina, se você chegar a uma comunidade onde a música clássica sequer é conhecida, quem dirá, como visa, você começa a aprender a apresentar para ele instrumentos que nada tem a ver com a realidade dele. Então, assim, o primeiro encontro nosso com as classes de 5º e 6º ano, no CIEC operado de Centro Mariano, poderia ser, sim, frustrante. Mas não foi. 30 dessas crianças, a gente tinha, na época, o parqueiro de flautas, e o violino e violonciano. A gente não tinha dinheiro, o patrocinador não dava para comprar viola e tudo para baixo. Mas a gente começou a ensinar e a gente começou a descobrir que existia uma mina de ouro, de talentos, porque o que existe com relação à música de conceito é puro preconceito. Quando você fala em música de conceito, a criança já torce a cara, isso é coisa de velho, mas quando vai jogar um videogame, ele está no âmbito do videogame com música de conceito, porque hoje, 99,9% dos compositores e fica só no âmbito de videogame, são músicos erudidos. hoje você tem um jogo que eu nunca vou me lembrar o nome, porque eu não gosto do jogo, mas o Felipe aqui é meu consultor para assuntos, ele é aleatório. Qual é o nome do jogo que a Filatórica grava? Na próxima semana, vamos alcançar o jogo Teste 22, que foi gravado pela Filatórica de Berlim. A Filatórica de Berlim é simplesmente a maior orquestra do mundo, uma das melhores do planeta. a Filatórica da Filatórica da Filatórica e ela grava, aqui na sua hora, nesse jogo que ele falou aí. Estimitores. E não é o primeiro não, que a gente já gravou o outro. Ela vai fazer toda a saga do Sd1, Sd2, Sd3. Nós estamos falando, gente, da maior, mais conceituada e mais importante orquestra do planeta. Hoje, acredite se quiser, o maior movimento de música erudida não está na Europa. Vocês vão se surpreender do que eu vou falar. O maior movimento de formação musical do mundo está, acredite se quiser, na Venezuela, em Caracas. Em Caracas tem um projeto que começou com a gente e hoje tem mais de 360 orquestras, chamado Edo Sistema. Esse projeto conseguiu formar dezenas de milhares de jovens como eles, de Berlim, músicos erudidos. Hoje, quando a Filatórica de Berlim quer fazer uma prova, ela paga tudo para trazer os meninos da Simão Bolívar para fazer a prova lá. e 80% deles não retornam. E não é porque fugiram ou não, não é porque foram tratados mesmo, são excelentes. Já lembro que eu ouvi falar de Gustavo Dundamel. Gustavo Dundamel é um rapaz de trinta e poucos anos, que é um maestro consintuadíssimo, pela roida de Berlim, feito uma oferta milionária. Ele descobriu um lugar de Simon Brackle e ele não aceitou. Por quê? Porque ele voa o mundo inteiro regendo, ganha vinte, trinta mil libras de castelo, não vai perder o tempo de parado ali no orquestra do tom. Mas esse Gustavo Dundamel é que cria o nosso sistema. E eu vou mostrar para vocês agora, vou tentar mostrar para vocês agora, o poder diante da orquestra que está procurando o maestro técnico. Eu vi um menino, que está por ali de camisa de estrada, cadê ele? Qual é o nome dele? Luan, vem cá dele. O Luan regeu praticamente o conserto todo. Então agora ele vai viver de verdade. Com vocês o maestro Luan! Se não tem Luan, quer reger? Só que você vai reger com o bebê. Alguma outra criança aqui presente, gostaria de experimentar, tocar no instrumento? Vem cá, seu nome? O Eric vai tocar você. O Lucas, a Gabriela. Vamos lá. Felipe, me ajuda aí. Vai lá com o Felipe. Fica aqui o nome. Luan, vai lá com o Felipe. Ele vai botar você. Você já vai tocar no instrumento. O Luan vai ser lá. Eu vou te sair de uma cadeira. Luan, você vai subir na cadeira, eu vou subir para você. Mais uma hora só. O Felipe vai botar as crianças, para tocar os instrumentos. Eles vão tocar violino, gelo. Mais alguém que iria reger? Mais alguém que iria reger? Você aqui que está indo aí. Como é que você está acionando? Guilherme quer reger, Guilherme? Ou quer tocar? O que você quer? Tocar. Não dá, Guilherme. Não dá, Guilherme. Alguém está aí para os que querem tocar. Quer reger ou não? Gabriela, quer reger, Gabriela? Gabriela, quer reger, Gabriela? Cadê? Quem quer reger? Vem cá. Quem quiser reger, vem cá. Quer reger? Não. Quer reger? Não quer reger orquestra? Quer reger orquestra? Não quer reger. Não quer reger? Não quer reger? Não quer reger? Vem cá! Vem cá! Vem aqui na frente. Partiu mais dois lados. Vem! Vamos lá. Fica em pé, fica em pé na cadeira, eu vou te segurar vocês, pode fazer. Ó, quer saber o nome? O nome? Pelo. Pelo? Só. Uau! Você é a mulher maravilha, não? Então, Pelo, vem tratar você. Pô, vem do lado da mulher maravilha. O maestro pode, Iger Alvarez, que acredita a música do modo que ele entende o que aquela música seria. Então, por exemplo, eu li sobre Beethoven. Aliás, eu falei, o representante do Robatinho fez fazer é Ludwig lá no Beethoven. Eu li sobre Beethoven, Ludwig era um cara muito, muito, muito apaixonado. Era um mundo muito sensível. Então, eu não imagino ele fazendo a longa sinfonia. É verdade. Eu imagino que ele faz uma longa sinfonia. Pega o novo. Como o novo vai fazer? Vamos lá. A versão orquestra. Você olha. Ele faz uma longa sinfonia. Você vê uma longa sinfonia. Eu não faz uma longa sinfonia. E ela só vai fazer uma longa sinfonia. Aê! Parabéns, irmão! Bom, o Trovão, o rei do Trovão, sobe aí, ó. O Trovão, o era o cara mais radical, o filho do Trovão, achou que Beto, ele não podia fazer essa música tão forte, que tem ódio e alegria, como se fosse um botãozinho, um botãozinho apaixonado. Não, ele queria essa música com a força do Trovão. Então ele regiu assim... ... 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 Acabou nunca! Achou que não era pra ser, então... Trovão? Então... Algo bem, cara. Periquiu a própria versão da Lula de Bebouro. Quatro. Quatro. Amém. O Pell vai interpretar Wolfgang Amadeus Mozart. Essa música é uma variação da piano que Mozart se propôs. E a gente acaba conhecendo-se internamente com o piano que escreveu. Mas, na verdade, é uma variação de moça de piano. Por isso, ela também é usada em todos os métodos para estudar violino. Vamos lá. Gostou? Vai ser maestro? Não. No Brasil é verdadeiro, não é? Seu nome? É. Eric, vamos lá. Vamos fazer esse Mozart de uma forma mais agita. Que Mozart me perdão? Não! 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 É! Não! É! É! Mas eu gostei! Agora o seu nome, meu nome. João Vara, você fez aula de música? Não? Eu vou deixar na sua mão, meu irmão. Você prefere ser Mozart ou Beethoven? Ela vai reger a dona. Beethoven como uma música romântica. Mas, com o pouco que você conhece de Beethoven, você vai dar a sua interpretação à hora de a mim. . ... . . O que é isso? 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 Talvez ele viesse onde ele estava, no lugar fechado, e desse a bênção ao orquêntico. Mas se ele não viesse, a segurança tinha autorizado que o Espala e o Constantino, que tinham na mão dois violinos, um violino que a gente levaria para o Papa assinar para nós, e um violino assinado por nós, que seria entregue para o Papa, eles me autorizaram que esse menino está corretindo para a gente, porque ele está ganhando. Eles me autorizaram que esses meninos pulassem a ser, porque eles não se encontram do Papa. Mas o Papa surpreendeu como sempre faz e disse, eu quero que venham aqui todos. E todos foram falar e receber a bênção do seu Papa. Então eles vão tocar agora na música e tocar no seu Papa, que são dois tangos. Um de capo de cartel, que é por uma cabeça, que a gente quando está na sintonia, quando a gente está sintonizado com alguém, a nossa vantagem é tão grande que a gente escolheu essa música. E eu falei para o Felipe, caramba, essa música é meio profana. Ela fala com um cara viciado no jogo e que compara esse vici ao jogo ao vício de mulheres. Caramba, mas é o que a gente tinha na época. E hoje lendo a biografia dele, eu descobri que essa é a música predileta dele, por minha cabeça. E a gente vai inventar em Astor Piazola a de Oslonino, que foi uma música que eles fez do pai dele, que ele chamava de Oslonino quando o pai estava morrendo. Com vocês, Carlos Cardel e Astor Piazola. E aí E aí Amém. 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 Vila Luz é a maior expressão da música. Se alguma coisa acontecer sentido, a gente já pica a correria pela série, enfim. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Eu costumo dizer, e vou dizer sempre, essa molecada que a gente viu aqui no posto, no Tátio, na Maravilha, porque muitas vezes a gente tem que levar esses moleques, saber música, nesse nível, com o nível de violência que a gente vive, e cada vez a qualquer pessoa. Vamos dar um salto. Todo mundo pode falar o que quiser, mas a música ocidental, ninguém faz música no Bahia, no mundo, se não perder a fonte desses composidores que a gente conheceu, por quais a gente viajou agora. E a gente vai conhecer duas, duas importantes compositoras populares, brasileiras, na verdade, três. Então, vamos falar de uma compositora assim, Mittertroa, Moura de Beethoven e tal, mas ela mesmo, quando se referiu à música dela, chamada de minhas obras. Caraca, mas tudo bem. Um monte de prodígios. Enfim, a gente vai ouvir agora o método nordestino, que a gente também apresentou no Páculo. Foi a nossa música brasileira levada por essa cidade do IC, que é formada por três músicos. Mourão, de César Ferrateis, que é um compositor brasileiro, petropolitano, já parecido, mas moderno, pós-pilalogos, que fala de ritmos nordestinos. E a gente juntou com dois compositores nordestinos, Luiz Gonzaga e Dominguinhos, que criou o método nordestino. Assim como a gente tem o método de Pouco Tempo, a gente tem o método nordestino. Aliás, convido a todos a entrar lá na nossa salpente, no Facebook, dar curtida, conhecer o nosso trabalho. e no dia 17 de setembro, é um domingo, esses moleques vão debutar no lugar mais novo possível, no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Eles apresentam o canal lá, abrindo conceitos de outros. Essa vez, não. É um conceito daquela série de conceitos ao real, que será feito só com eles no palco, tocando todos os nossos métodos. Roberto Carlos, Beatles, o nordestino, o Portério, e o da compositor das obras, que depois vocês vão conhecer. Então, agora com vocês, o método nordestino, o Mourão, de César Guerra Peixe, Asa Branca, de Luiz Gonzaga, e o que eu queria que vocês cantassem com ele, que é Eu Só Quero um Chambó de Dominguinhos. A César Guerra Peixe, 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 a césar F Pil, ah... Balsamان, E A César Guerra Peixa, Amém. 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 Aê! Chegamos no final do nosso concerto. E eu vou falar agora que eu tenho opinião muito com essa compositora. Mas assim, eu devo bastante a ela. Não que fosse boa a música, não estava durando até hoje. Podem torcer o nariz, podem falar o que quiser, mas a verdade Muitos já foram, já passaram, já subiram, ela está aí Fazendo, inclusive, carrego convencional E eu sei o quanto nós devemos dar Primeiro que os meninos pediram que a gente fazia essa música E segundo